Ele era um homem de muitas paixões, paixão pelos índios, paixão pela educação, paixão por esse Brasil bronzeado das três raças. Olha, o Darcy fez pesquisa com vários povos indígenas. Ele se dizia um verdadeiro patriota. O programa De Lá Pra Cá vai celebrar os 90 anos de nascimento de Darcy de Beira. De Lá Pra Cá, neste domingo, seis da tarde. E aí